Fala pessoal do meu canal, tudo bem? Hoje estou fazendo mais um vídeo, espero que você já vá ali, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, que hoje eu vou fazer uma dica para vocês que estão com dificuldade de entrar na loja da TV TCL. No caso é TCL modelo 32 polegadas, deixa eu colocar a versão dela para vocês, aqui é só um instante, eu vou mostrar a versão para vocês aqui, vamos ver, versão ou modelo, número do produto, número de chassi, esse é o modelo, 3, você pode digitar na internet aí, ou pode verificar se é a sua, tá? 32S4900, a versão essa que eu atualizei agora, tá? O nome de chassi é esse aqui, tá? E eu vou estar mostrando para vocês hoje, nesse vídeo, como que a sua pessoa, como que você, ou o senhor, ou a senhora, ou você que está mexendo no TCL, pode achar a loja de aplicativos, aplicativos, porque aqui ó, tem somente o Google, neste modelo, tem o Google, Google Live, Google Play, Google Play, Google Play, Look, aqui ó, Smart, Smart Browsing, Blowsing, Play Kids, CryS, SBT, tá? Onde que eu acho a loja de aplicativos? É isso aqui, ó, muita gente não, não entende quando eu falo, é esse daqui, eu estou explicando melhor, ó, com todo respeito, eu estou te explicando melhor para você, ó, ó, você vê que ela selecionou, ela ficou, ela ficou tudo vermelha, ó, o YouTube é tudo vermelha, selecionou, ó, o quadrado, ela ficou aqui, vermelho, agora vai para o lado, com o direcional, aqui, você selecionou, você dá um ok, ela vai abrir essa loja de aplicativos, tá? E detalhe, esses aplicativos são únicos dela, tá? É só com a atualização que vai atualizar outros, tá? E eu vou ser bem breve no vídeo, aqui ó, aí, todos os aplicativos estão nessa aba aqui, ó, que é, Olha lá, ó, App Store, aqui você pode pesquisar, mas são esses os aplicativos, tá? Aí ele repete, Play Kids, Deezer e Smart TV Blowsing, esse Smart TV Blowsing é o, onde você pode, se você tem o endereço de IPCTV, tem uma pessoa que te passa esse procedimento, você pode estar inserindo, detalhe, tá? Vou deixar o link, eu vou deixar na descrição do vídeo, esse link para entrar aqui, tá? Somente, tá? Mas, basicamente, isso. Então, o vídeo está concluído aqui, eu espero que você deixe o seu jóia, seu gostei, porque esse vídeo foi bem legal, foi institucional, foi um vídeo que te ajudou em alguma coisa, aqui eu vou colocar esse link aqui, vou deixar na descrição, você não precisa estar anotando, então, é, esse, essa é a loja, você pode navegar na loja dos cachorros, resolver o ivágora, tá? Vocês podem estar entrando no, no, na loja de aplicativos do, ó, app Store, tá bom? Então, pessoal, deixa o seu jóia, desculpa por o cachorro estar latindo, fique com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau.